Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aqui à Prosa com o Bertaglia. E nós vamos conversar aqui sobre um tema que eu julgo bastante oportuno para o momento, principalmente esse momento onde requer uma ida e vinda pelo aspecto do mundo internacional, do sair para fora do país ou do internalizar, que é a internacionalização de empresas. E esse é um tema bastante interessante, nós não exploramos aqui ainda, até porque a internacionalização de empresas é o processo no qual as organizações começam a atuar em outros países, o que pode ocorrer de diferentes formas, de diferentes maneiras. Essa internacionalização que nós chamamos aqui, ela vai desde um processo de exportação até a construção de uma unidade fabril ou algum tipo de unidade de venda, por exemplo, em algum outro país. A internacionalização, ela pode ainda acontecer no setor de serviços com uma empresa de consultoria abrindo um escritório, por exemplo, em Nova York, para atender os seus clientes lá nos Estados Unidos, como já aconteceu com várias empresas brasileiras. Importante ainda entender que atuar em outro país significa se submeter a uma cultura diferente, a um conjunto de leis e se adequar a esses parâmetros, a essas características do país e conquistar, veja bem que interessante, conquistar um público bem diferente, muitas vezes, daquele com o qual a companhia está acostumada a lidar. Assunto, então, que merece uma boa reflexão. Se inscreva no canal, o canal está ficando cada vez mais interessante. E assinale ali o sininho para receber a notificação de outros vídeos. Vamos refletir? Vamos refletir, sim. Eu quero prosear aqui com um amigo que conhece esse assunto de internacionalização, atua em várias instituições de comércio e, portanto, ele conhece o assunto. É o amigo José Vittorelli, lá de Guarulhos. Oi, Vittorelli, tudo bem, meu amigo? Fantástica a sua presença aqui na Prosa com o Bertaglia. Para nós conversarmos, prosearmos aí um pouco sobre esse assunto que é extremamente importante. Vittorelli, seja bem-vindo aqui à Prosa com o Bertaglia. Bom dia, Bertaglia. Bom dia a todos os seus ouvintes. Participo, tenho acompanhado muito, não só a sua carreira, somos amigos e colegas de longas datas acompanhando toda a questão de logística, de cadeia de abastecimento, mas também o nosso dia a dia. Então, assim, em primeiro lugar, foi graças a você a sua oportunidade de falarmos e também levar o tema, na medida do possível, aos seus ouvintes. Muito obrigado. Bacana, Vittorelli. Vittorelli, eu sei que você tem uma vasta experiência na parte de internacionalização. E eu gostaria de explorar um pouco esse lado contigo, Vittorelli, principalmente olhando pela perspectiva de maturidade das empresas, do porquê ela deveria se internacionalizar, ou seja, quais são esses aspectos da internacionalização que você conhece, que você tem experiência e você pode aqui compartilhar com as pessoas que acompanham a Prosa com o Bertaglia? Perfeito. Eu creio que esse ponto colocado é uma reflexão extremamente válida e sabemos que o Brasil, por uma questão até de cultura, de história econômica, para não entrar em outras questões geopolíticas, mas por uma questão da própria história, sempre se voltou para si próprio, por ser um país de dimensões continentais. Por outro lado, nós vemos outros países, principalmente no hemisfério norte, que, apesar de serem grandes em suas dimensões, preocuparam-se em se desenvolver e encontraram as suas saídas de alavancagem econômica justamente no comércio internacional. Então, nós entendemos que o comércio internacional, ele é, além de importante para o país, para qualquer país, ele é importante para o desenvolvimento econômico e para o futuro de muitos negócios. Hoje, o Brasil responde por aproximadamente 1,2% do total do comércio internacional global, o que mostra aí o nosso potencial. E eu vejo como vantagens, Paulo, eu vejo que as vantagens são infinitas. Primeiro que a empresa, acho que é a mais importante, ela não coloca todo o risco do negócio no seu próprio país. Então, ela expande a possibilidade de crescimento dos seus negócios através de outros países. Isso é muito interessante, traz inovação, porque faz com que esta empresa se prepare para entrar em um novo mercado, numa nova cultura. esse conhecimento adquirido faz com que a empresa cresça. Então, nós temos por aí uma grande oportunidade para todas as empresas que queiram se desenvolver, além das divisas, o equilíbrio em termos de valor financeiro. Acho que isso é um ponto também. Imagine você ganhar em dólar ao invés de você ganhar só em reais. Então, você cria a possibilidade, falando em cadeia de abastecimento, em você ampliar o seu conhecimento, a sua estratégia de negócios voltado para novas cadeias de abastecimento. Então, eu, como um grande fã do tema comércio exterior e a experiência adquirida nesse ramo, eu recomendo a qualquer empresa, pequena, média ou grande, que queira se desenvolver. Olha que bacana. Vitor, você falou aí da participação do Brasil na exportação, na exportação não, no comércio internacional, que é 1,2%. E, quando você fala que existe potencial aí, há um espaço grande para crescer. Dentro desse 1,2%, logicamente, você está considerando todas as exportações, minérios, agropecuária, e há um espaço grande. Até porque a indústria hoje não é muito significativa em termos de exportação, em função do valor agregado. Poderia até ser, né, Vitor? Como é que você enxerga isso? Sim, exatamente. A nossa cultura, e talvez por ser um país de dimensões continentais, nos permitiu um grande investimento naquilo que nós, desde o início, fomos designados. Os portugueses, os europeus viram um país... Nós já começamos como um país exportador, porque lembre-se que o nome Brasil vem de pau-Brasil. É verdade. Foi a primeira pauta exportadora. Então, esse país foi criado desde o início para atender demandas internacionais. A mentalidade é essa. No entanto, a população cresceu, mercado doméstico também, porém, a nossa cultura, em termos de agronegócios, ela se expandiu, ela cresceu, se desenvolveu, e hoje é uma das pautas mais fortes. Então, por uma questão de cultura, nós avançamos, somos, a propósito, um dos maiores exportadores, tanto de soja, de milho, de carne. Então, isso nos transformou também em uma supermáquina de exportação. Por outro lado, como você bem colocou, Paulo, nós temos aí um espaço, um desafio, quando se fala no manufaturado, no semi-manufaturado, na indústria, de uma maneira geral, existem cases muito interessantes de empresas que estão bem posicionadas. Cadeia da automotiva, por exemplo, ela está bem posicionada, ela exporta o químico, o farmacêutico, eu tenho alimentos subindustrializados, porém, temos um espaço aí ainda bem grande, a exemplo dos países menores, como Coreia do Sul, como Vietnã, sem falar de China, países como a Itália, que também exportam a partir de empresas de médio e pequeno porte, e tem aí um grande lucro com isso. Então, eu vejo que temos oportunidade de um crescimento enorme, porque o nosso povo é um povo criativo. O brasileiro, você sabe como é, você trabalhou como executivo em grandes empresas, hoje você é um mestre nas discussões de cadeia de abastecimento, e a gente sabe que a cadeia de abastecimento requer desde a inovação de um produto, e o brasileiro é bom nisso. Eu acho que faltam incentivos, talvez desde a linha governamental, local e da cultura empresarial, para que se desenvolva a tecnologia, serviços, peças, produtos, e ampliar essa pauta olhando para o exterior, que as oportunidades existem. Que legal, Vittorelli, você tocou em alguns pontos aí que me chamam, inclusive, a atenção, porque quando nós falamos de algumas empresas, principalmente multinacionais, que produzem aqui, você citou aí as automotivas, vamos tocar um pouco o lado do manufaturado. Essas empresas vêm do exterior, algumas saem, o caso da Ford agora recentemente, mas elas vêm de grandes países, se instalam aqui, produzem e, eventualmente, acabam exportando para outros lugares. Mas eu queria explorar um outro lado também, que chama muita atenção, que são as empresas nacionais que se internacionalizam. E aí tem algumas empresas interessantes, que me vem à memória aqui rapidamente, uma Natura, por exemplo, que tem suas bases em alguns países da América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, recentemente foi lá fora e comprou a Avon. Outra é a Ambev, adquirindo empresas, que, aliás, comprou um ícone americano, que é a cervejaria lá da Budweiser. a Gerdau, que também construiu lá fora e acabou adquirindo empresas lá fora e, portanto, se internacionalizou. E tem também a Vale. Ou seja, nós temos empresas nacionais, Vittorelli, que acabam se posicionando de uma forma bastante forte lá no exterior também. Não são apenas exportadoras, elas estão presentes lá fora, não é isso? Exatamente. Perfeito. Você colocou um ponto muito interessante, falando só de empresas brasileiras. Você falou, inclusive, de empresas até que hoje já estão com uma tradição já globalizada, já tem uma mentalidade, uma cultura global. Começaram no Brasil e hoje se expandiram pelo mundo. Nós temos empresas também, a Balduco, Balduco, que faz Panetone. imagina, o Panetone italiano mais globalizado é justamente um produzido no Brasil, para um ítalo brasileiro. O senhor Balduco, que inclusive faleceu há pouco tempo, é daqui da nossa cidade, Guarulhos. Nós temos a indústria alimentícia muito forte, nós temos a cadeia do calçado. Inclusive, Paulo, vale a pena reforçar, a China, que é uma grande, hoje é um dos maiores exportadores de calçado do mundo, ela montou as suas cadeias iniciais importando a mão de obra e os designers do Novo Hamburgo, lá do sul, a peso de ouro, contratou essas pessoas, tirou estudantes das faculdades, lá do sul, para montar o início das cadeias, que hoje se tornou um dos nossos maiores concorrentes. Mas, nesta vida, como você sabe, nada se cria, tudo se copia. A cadeia do calçado do Brasil, ela se expandiu, porque teve incentivo, mas também porque começamos visitando e copiando o design e a produção dos italianos. Então, o comércio exterior, ele evolui por si só. E as empresas que se beneficiam, principalmente, empresas também brasileiras, elas vêm ganhando em conhecimento, em pesquisa e desenvolvimento de produtos, em posicionamento de novas linhas de produtos. É um crescimento, realmente, que você não consegue dimensionar, dependendo do número ou perfil da empresa, aonde vai chegar, mas é sempre positivo. Que bacana isso que você falou. Aliás, você está comentando sobre esse aspecto de nós copiarmos, ou seja, conquistarmos espaço através do mundo e, ao mesmo tempo, utilizar o conhecimento de outros países. Isso a China fez como ninguém. Eu me lembro que participei de um projeto na Embraer, que, aliás, é uma outra empresa, que está baseada na Europa, Portugal, França, Estados Unidos, China. E a China, eu me recordo bem nesse projeto, eu não fui funcionário da Embraer, mas trabalhei com a Embraer pela Hewlett-Packard, pela HP, e nós fizemos algumas viagens para o exterior, inclusive na China, onde a China, inteligentemente, vamos olhar por essa perspectiva, inteligentemente, buscava se apropriar ou, de alguma maneira, assimilar tecnologias diferenciadas e ela fez isso com empresas de tecnologia, com a Apple, por exemplo, absorvendo o conhecimento de como a tecnologia evoluía e fez isso também com a Embraer. E até tem um conceito aí, que é o conceito da joint venture, que é exatamente, ok, se você não consegue se internacionalizar por si próprio, por uma série de fatores, né, Vitoriano? Vamos tentar juntar as forças eventualmente com alguém que está naquele país, não é verdade? Perfeito. Eu acho que isso também, porque não tem como, nada se faz sozinho, na nossa experiência empresarial, você, principalmente, que é um ícone para nós na questão de cadeia de abastecimento, sabemos que o supply chain, ele só se completa com a colaboração, não é? E eu creio que quando se fala na questão de posicionamento de um produto ou de um serviço de uma empresa média, pequena ou grande, no outro país, você precisa buscar alianças. As alianças podem ser ou uma franquia, onde você tem alguém que vai te representar, ou o joint venture, e os chineses, para complementar o seu inteligente comentário, eles são, talvez, mais, eu diria assim, ligeiros, em termos do raciocínio, porque eles trouxeram a Embraer e como trazem grandes cadeias de empresas, fazem com que o próprio governo seja sócio, porque eles já se protegem, pegam a inteligência do processo, não é? E aquilo vai ficar como parte para eles se duplicarem em grandes negócios. E hoje viraram a fábrica do mundo. É verdade. que estão em vias de se tornar os próximos cinco a dez anos na primeira potência do mundo. Então, você vê que a grande briga de potência está ligada ao comércio internacional. E essa discussão, a importância do comércio internacional, de colocar, de posicionar suas cadeias, não só no mercado nacional, mas em vários países, tem que ser trazida a pauta para os principais empresários, pensadores, academia, e a gente buscar um caminho, bem que seja um caminho próprio brasileiro, mas olhando para o desenvolvimento econômico no curto, longo e médio prazo. Olha só que bacana. Vitorelli, eu vou dizer uma coisa, meu amigo, nós estamos aqui num papo, numa prosa fantástica, e nós estamos terminando aqui o primeiro bloco, que vai dar uma chance para chamar o segundo bloco onde nós vamos falar como é que a gente conduz um processo para se internacionalizar. Pode ser? Vamos nessa? Vamos nessa, um prazer. Oi, Vitorelli, que bacana, meu amigo, fantástica essa nossa prosa aqui, desbravando aí o território da internacionalização. Eu queria agora, Vitorelli, que a gente olhasse com carinho a perspectiva de como é que nós olhamos os elementos, como é que nós conduzimos os elementos que nos levam a um processo de internacionalização. Aí, pensando em mercado de atuação, como é que eu olho isso, como é que eu olho produção. Logicamente, não vou deixar supply chain de lado, porque é minha área, principalmente minha área de conforto aqui. Leis, cultura, como é que você enxerga isso, pela experiência que você tem aí em instituições, em empresas e fazendo esses negócios. Vitorelli. Perfeito. Acho que a sua pergunta é extremamente adequada e ela é chave para qualquer empresário que estiver aí nos vendo e assistindo ou que venha nos assistir para que se abra, em primeiro lugar, a pensar estrategicamente, porque exportação não pode ser... Na verdade, o conceito é amplo, nós falamos que o bate-papo é internacionalização. E o conceito é tão amplo que ele começa por você, como empresário, pensando como colocar o seu produto lá fora. O primeiro passo é a exportação. E tudo começa com uma questão de planejamento. Mas antes de planejar, porque o planejamento significa que você você já decidiu por um caminho, ainda que seja um piloto, um MVP, não importa, mas você tem aí uma decisão tomada. Então, eu creio que, antes dessa decisão, qualquer que seja um empresário, ou é uma divisão, um gerente de produtos, ou um empreendedor, ele precisa olhar para o seu próprio negócio e ele precisa fazer a sua avaliação, entender se ele tem, por exemplo, alguma vocação, interesse, se ele está disposto ao investimento de exportar, porque, como qualquer negócio, você precisa investir para medir retorno sobre o investimento. Então, exportação é uma dessas ferramentas também. Então, é importante que, primeiro, você olhe para os seus produtos, os seus serviços, a sua comunicação, e você avalie se há condições para adaptar ou parte do seu produto, ou uma nova linha, ou um novo lote, para um mercado ao qual você veja sinergias e poder posicionar o seu produto. Então, na minha visão, tudo começaria por um bom planejamento e uma avaliação do seu grau de maturidade como empresa, como estou como empresa, que produtos eu tenho, começar a olhar através de contatos, associações, aonde estão possíveis compradores deste produto nos países de interesse. E, com esse exercício, você vai, logicamente, para os próximos passos. Ô, Vitor, Eri, você usou aí uma expressão, umas palavras voltadas, por exemplo, para associações, instituições que poderiam, eventualmente, ajudar. Você faz parte de algumas instituições aqui do Brasil que podem ajudar também a internacionalizar, perdão, a empresa. Que instituições são essas, Vitor Helio? Pois não. Eu acho que é muito bacana essa pergunta e a gente, se você quiser depois, nos comentários, colocar à disposição de todos os nossos ouvintes, que vejam as possibilidades de começar esse processo de avaliar maturidade e avaliar as condições de exportar através dessas entidades. Eu poderia mencionar tanto a Associação Comercial, Associação Comercial de São Paulo, através da SP Chamber, faço parte do grupo de estudos internacionais lá, a Fiesp, Federação da Indústria, juntamente com os Ciesps, os Centros das Indústrias em várias partes, temos em Campinas, temos no interior de São Paulo, temos em Guarulhos, temos em toda a zona metropolitana, Jundiaí, e aí por diante, que também tem núcleos para apoiar empresas com potencial de exportação e, recentemente, eu aderi a um programa que se chama PIX, que é idealizado e apoiado pela Apex do Brasil, um órgão do governo focado em promoção das empresas no exterior, com muita propriedade, e eles oferecem esse programa que se chama PIX, para que os empresários interessados conheçam sem custo nenhum e passem por esta avaliação o seu grau de exportabilidade, pode transformar no intervalo de seis meses aproximadamente, uma pequena média empresa com um exportador. Então, eu creio que caminhos existem, Paulo, precisamos levar essa informação e poder disponibilizar aos empresários interessados. Hoje, eu vejo a nova geração de empresas, os jovens que estão começando startups, ou mesmo que estão assumindo como segunda geração de empresários, o foco no exterior, a cultura nas últimas décadas, principalmente a cultura dos Estados Unidos, da Europa, veio muito forte para nós. E os nossos filhos, hoje, já olham o mercado internacional, a cultura internacional com bastante interesse. Eu creio que isso vai se refletir e eu creio que a gente pode ajudá-los colocando à disposição essas entidades. Olha que bacana, que legal. eu cheguei a fazer parte também de algumas instituições, algumas entidades, o Vitor Eri, que são as câmaras de comércio, tem dos Estados Unidos, tem do Canadá, da Alemanha, da Alemanha cheguei a participar em alguma coisa pelo fato de ter trabalhado em empresa alemã. Um dos pontos que me chama bastante atenção nessa perspectiva, até porque lá no comecinho você falou sobre a oportunidade que você tem de não colocar todos os seus ovos numa única cesta, embora você não tenha usado essa expressão, mas, por exemplo, se você, como empresa ou como empresário, tem um potencial de conhecer o mercado lá no exterior, ou seja, se a sua exportação está sendo bem aprovada, por que não construir uma fábrica no exterior e aproveitar esse momento? Principalmente numa situação em que o Brasil vive uma condição econômica não muito invejável, vamos dizer assim, não muito propícia, ou seja, quando você coloca e busca mercados diferentes, eventualmente você está abrindo um pouco o leque de, eu vou usar uma expressão aqui, que nesse mundo da internacionalização existe também, que é mitigação de risco, principalmente mitigação de risco financeiro, ou seja, se eu tenho problemas de mercado no momento no país em que você está, onde ele esteja oscilando barbaridade, eventualmente você pode ter uma outra planta, por exemplo, onde você possa produzir em algum outro país do mundo, pode ser China, pode ser Estados Unidos, pode ser Argentina, apesar que a Argentina também não vive um bom momento, quando a gente fala em termos de América Latina, apenas alguns países que sobressaem. Como é que você enxerga isso o Vittorelli, dentro da perspectiva que você trabalha nessas entidades? Olha, eu acho que justamente não só essas entidades, mas também as que você comenta, que são extremamente valorizadas, reconhecidas, a Câmara Alemã, não tenho o que se dizer, eles são muito organizados, a Câmara Americana, aí nós temos também um trabalho muito interessante com câmaras, por exemplo, eu, nos últimos tempos, fiz um trabalho com a Câmara Russa, a Rússia, no ano passado, veio para o Brasil oferecendo a oportunidade de terceirizar parte da produção dos imunizantes para o COVID, entre outros medicamentos, que aqui eu não vou falar, mas, e nós buscamos, ajudando as empresas russas, e o governo russo, buscar parceiros, achamos uma empresa aqui, e tem outras empresas em Londrina, em Brasília, achamos empresas, inclusive, neste momento, estão aguardando a liberação da Anvisa para disponibilizar mais imunizantes, então, isso mostra para você a importância de uma Câmara de Comércio a exemplo do que você mandou, eu vejo que o caminho é muito positivo, você, como empresário, pensar alianças, pensar reposicionamento de produto, buscando, como os americanos fizeram, há 40 anos atrás, começaram a buscar a China, começaram a terceirizar uma parte com a Coreia, então, você percebe que é uma estratégia inteligente equilibrar os investimentos, o desenvolvimento de produto, e a constante busca de inovação através de novas culturas, é inteligente buscar parceiros, inicialmente, se você não tiver recursos iniciais através dessas entidades, das Câmaras de Comércio, dos consulados comerciais, porque isso vai te trazer no mínimo boas informações, então, é muito positivo que se busque, porque mais do que investimento, é o que você ganha com a informação que muitas vezes está lá disponível, às vezes o governo de um determinado país, ele está abrindo portas para países brasileiros de investir em certos setores que ele tem uma deficiência, e aí é uma grande oportunidade, você ganha, por exemplo, a redução de impostos no outro país, você ganha um incentivo se contratar mão de obra local lá, então, existem várias vantagens que são extremamente positivas para todos aqueles que olharem para essa internacionalização como parte da sua estratégia de desenvolvimento. Olha que bacana, que legal, e nós vamos colocar assim, Vitor, assim como você sugeriu, lá nos comentários do YouTube, do canal, nós vamos colocar essas instituições, essas entidades que nós estamos elencando aqui para que as pessoas tenham acesso, depois você me passa quais são essas entidades, os seus endereços, nós vamos colocar lá. Meu amigo, nós estamos aqui encerrando a frase com o Bertaglia, tão gostosa que ela é. Que bacana, olha, eu estou já sentindo saudade de a gente marcar outras aí, viu? Vitor, um abraço virtual para você, tudo de bom, felicidades, ao infinito e além. Felicidades, obrigado, ao infinito e além, né? É isso aí, se cuide, meu amigo. Obrigado, tudo de bom, para você também, tudo de bom, o que fazemos em vida e coa pela eternidade. Tchau, tchau. Tudo de bom, muito obrigado, viu? Gratidão, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.